Não gostei dessa queda, vou denunciar. Ressona, ressona, eu não matei. Ai, fecha a porta. Tá morta, tomou 100. Dá uma aí, tá morta. Sai. Tá aqui é morto. Por mim, da onde? Morreu. Fiquei vivendo na porta. Do lado de fora? Dentro. Colada na porta. Matei. Matei. Uma máquina de matar. Vou... 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 Vou pro ver. Eu espero usar o Magic Kitchen antes. Que? Ué, eu soltei a granada, tá funk? Meu Deus. O que tá acontecendo, velho? 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 Onde tá atirando a gente? Eu e todo mundo, rapaz. Tô enxergando nada ali. Passei o rodo em vocês. Meu amigo, mano. Que zona. Do set in. Não, do set in. Pularam em você. Pularam em você! Caralho, predadores. WTF, man. Ah, mano, que porra é essa, bro? Não. Caraca. O teu negócio me ferrou, velho. Eu nem tinha pôr pra você. Eu tinha pôr pra mim. F***. 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 Eita porra Chegou os amigos ai Nossa, outro squad do outro squad Mano, full granada de impulsão mesmo Meu amigo Vai fightar, tem 3 squad do prédio, seu corno Cara, me ama, velho Tem igual um pateta mirando Vou pegar aquela unha Mano, nem ferrando que os caras vão vir aqui Lógico, já estão De bataponte, eu acho É, olha já Eu vou voltar lá pro prédio de streaming 1 de vida, Raid Não, eu vou tentar ajudar o Fox Não, eu vou embora Nossa A moça do melão Mano, nem fudendo, velho Tem que ser muito lixo, cara Tem gente aqui na estação, hein Lado da estação Ah, bora, bora, bora O cara desceu? Ai, meu Deus Essa mulher da laranja Foi pro fundo, tá aqui, por aqui Tá aqui comigo, eu acho Eu morri É Krabber Vai ser em cima de mim Tentou dar um cover fixo Nossa, eu não consegui pra vocês assim Não sei se eu não tô acertando, velho Será que é tesão, meu menino, no Fox? É, mano Esses aí são, velho Tem tesudão no Fox Tira de cura Tira de loot Cura Te dropa Vem cá Como é que vocês estão de bala leve? Ó Vou passar pro outro prédio que é melhor Dá pra você enxudir em seringa se tiver Que chão tem? Chão da casa aqui Vou dropar dois shieldinhos Azul não tá vindo, velho Bala leve aqui, ó 80 Vocês tão vindo? Não, não sei Ah, não, a gente vai ter que passar Tem, mas fazer o quê? Vai pra trás aqui e subir É epicentro Lá pelo... Por onde resta É, só passar aqui É Tem jump? Tem Então jump ali assim em cima, ó Dá pra gente pegar aqui Não, é aqui mesmo, velho Eles também vieram, tá? Eles também vieram, tá? E a moça do melão tá... Atira Com a mira Deus merda Quebrei ela, 120 Minha tá quebrada aqui Ultaram na gente Portal Como é que caiu? Quer pegar a zip pro outro lado, né? Não, eu vou aqui, velho Eu tô... Com coisa da banga aí, mano Ué! Parece que atravessou o tiro, não? É isso Não erra Tem um squad do seu lado aí, ô Corna Não vai atirar Vou ter que trocar de arma, aguenta aí 18, 18 Não 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 Jesus, cara Mano, tinha dois squad ali no chão, velho Os caras estavam estretando Pararam, não sei o que os caras fizeram Ah, tão se mamando Ah, tão se mamando Eu vou descer, velho Eu vou mais pra cá, ó Acabou mais bala, ó Esses caras tão jogando junto, velho Esses caras tão jogando junto, velho É Kramer É Kramer É Kramer Dá pra errar um tiro com essa bosta aí, cara? Ah, não, 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 não Meu Deus Eu não tenho onde ficar pra rir lá Ah, eu vou por baixo, velho Vou no climatizador lá Fui Esperar meu pad aqui, vou tacar o pad aqui Batei a cabeça na parede aqui Cara, que jeito porco desses caras jogando na razoa aí Nossa, tá maluco, cara Tô pegando a raiva dessa boneca aí, velho Você joga melão? É Claro, agora você saiu de lá Olha lá ele se puxando Tá disfarçando Falou, ah, agora não dá mais pra disfarçar O drop, drop Vai, o lixo, vai Aguenta aí que eu já cheguei, Fox Boa Chama o joinbot aí Sim Mil amigos A moça do melão tá aqui Vamos dividir esse cara aqui Caramba, Daniela Krayber aqui Vou pegar Krayber Eu vou pegar essa Volt, velho Tinha dois X? Não Eu ainda tô procurando Põe o ventinho, sobe aqui Atira nesses caras, velho Não deixa os caras avançar sozinho assim, não Como era um site, eu mal tô vendo Valeu 190 190 190 no Newcastle Cara, eu vou jogar minha ult ali, velho Arremessa Toma cuidado, tô procurando Inferno Obrigado, Jay Come on, come on Come on, come on Teu bem, idiota Vai, 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 vai Pede Vai, seus merda Vai, seus bosta Merda Seu bosta Toma aqui Tirar a caixa Ooooooh Tá que pariu Pelo amor de Deus, cara Jesus Cristo, cara Enfia sem manteiga ainda, mano Ah, mas que tanto Tô ganhando tanto pacote ali Que não ganho pacote Ah, acho que eu ganhei o pacote Que ódio dessa mina do pombo, cara Deixa eu ver É, acho que tá vindo